Opa! Tô aqui no início do vídeo pra falar pra vocês, se você quer que tá ganhando código e diamante de graça Vem aqui no comentário fixado do meu vídeo e aproveita e entra nesses dois primeiros sites que tem pra vocês Sim, os dois primeiros sites, só você entrar no primeiro e no segundo aí rapaziada Aproveita agora, tem lá código pra vocês e tem diamante de graça Então entra nos dois sites e aproveita, heróis, bora pro vídeo Oi gente, eu sou o Jorginho, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rapaziada, dessa vez eu trago novidades do Free Fire Vou mostrar pra vocês como vocês podem pegar calça e gelo de calma, gastando apenas, acho que é 35 diamantes ou é 25 diamantes, tá? Como vocês pegarem o novo pet babuíno e muitas e muitas outras novidades aqui nesse vídeo Então assiste o vídeo até o final pra você poder conferir tudo, fechou rapaziada? Tem até gelo novo que vocês devem tá vendo aí no vídeo já, tá? Quem viu gelinho novo aí, a imagenzinha dele em algum momento do vídeo aí já digita um aí, já comenta um aí, beleza? Bom rapaziada, mas antes de tudo, tropa Antes de mostrar todas as novidades pra vocês, mostrar como vocês podem conseguir a calça e gelo de calma por 25 diamantes Eu desafio você deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho aí com o seu dedo menino em 10 segundos Se você conseguir, eu vou te dar 200 diamantes, vamos lá 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 Se você conseguiu, comenta o seu ID do Free Fire Aí fechou rapaziada, pra mim tá mandando aquela recarga pra vocês E olha só rapaziada, aproveita também e me segue no Instagram e curta essa foto Que tá batendo na tela, se você seguir e curtir, eu vou dando um código pra vocês lá no meu Instagram Meu Instagram tá na tela, tá na descrição, só você passar por lá e aproveitar, beleza rapaziada? Bom gente, olha só, tá? Eu tô aqui no servidor do Vietnã, tá rapaziada? E aqui, meu parceiro, tá rolando, aqui já chegou o novo PED Babuíno, né? Que ele vai tá chegando no servidor brasileiro, se não me engano, no dia 9, tá rapaziada? 8 ou 9, tá? Se não me engano, em um evento de recarga, tá? Aqui ele já chegou, tá? Tá aqui, olha só o PED, muito louco, tá? Ele tá aqui no eventozinho de recarga, eu vou coletar aqui, por mais que a conta não seja minha A conta seja do Diniz, tá? Abraço Diniz pra você, tá? Quem não sabe Diniz, pensa aí, Aline Diniz, vocês vão encontrar, tá? Tá aqui, ó, o PED Babuíno, muito louco esse PED, tá rapaziada? Ele vai tá chegando por evento de recarga, tá? Você recargando um diamante, você vai conseguir E se você quer ganhar o PED Babuíno, quer ganhar diamantes aí, né? Quer ganhar uma recarga pra você ganhar o PED Ou até mesmo, pausa, pegar no evento da calça angelical Ó, faz o seguinte, tá? Eu vou tá dando uma dica muito boa pra vocês poderem ganhar diamantes Ganhar código e ganhar muita coisa no seu Free Fire agora, então vamos que vamos Vai aqui na descrição do vídeo, tá rapaziada? Vocês vão baixar o aplicativo do People, tá? Na descrição ou no comentário fixado, vai tá o link aí pra vocês Vocês vão baixar o aplicativo aí no seu celular Android ou IOS Vão criar uma conta, tá rapaziada? E depois de ter criado sua conta, você vai vir aqui no aplicativo E vai clicar aqui em procurar E vai procurar por JFF Vocês vão digitar o nome do meu canal aí, né? Bom, botou pra pesquisar, vai aparecer aqui, ó O JFF Oficial, né? Aqui, ó, o JFF Essa aqui que tem minha fotozinha e tal É meu perfil oficial E aqui, rapaziada, vocês vão clicar em seguir Pra vocês me seguirem no People, tá rapaziada? E depois de você me seguir Tem aqui, olha só, minhas coleções, tá? Tem Free Fire, filmes, séries, moda, jogos, mano Tem muita coisa aqui que eu indico pra vocês E aí você pode vir aqui na coleção de Free Fire E seguir também a coleção, tá? Tá aqui em cima, ó, pra você clicar em seguir Você clica seguindo aí, rapaziada Na minha coleção de Free Fire E aqui, rapaziada, eu tô sempre soltando o código pra vocês De diamantes Eu também tô sempre tá Mandando mensagem pro pessoal que me segue lá No aplicativo E colocando diamantes na conta deles, tá rapaziada? Então, você pode tá aí aproveitando Agora, rapaziada, sim Pra eu poder colocar diamantes na sua conta Eu consigo mandar mensagem pra vocês E além disso, tá rapaziada, mano O aplicativo é muito leve e é bem da hora, mano Você pode encontrar muita coisa e muita indicação da hora aqui E aqui eu sempre tô soltando código Como eu falei pra vocês, rapaziada Então, baixa o pipo E eu espero vocês por lá E deixa o aplicativo instalado Porque a qualquer momento eu posso te mandar mensagem Pedindo seu ID pra colocar diamantes na sua conta Então, vai lá Bom, depois dessa dica super da hora aí, rapaziada Pra vocês, tá? Vamos mostrar as novidades aqui Olha só Primeiro já tem um gelo novo Que vai tá chegando em breve Provavelmente no servidor brasileiro, tá? Tá rolando aqui no eventozinho Que vem o evento da barba, né? Eu acho que é grafitando o evento É bem parecido com o grafitando Não sei o nome do evento Provavelmente é, tá? E aqui tá esse gelo novo, rapaziada Olha só, tá? Além do gelo, tem diamantes de graça, tá? Tem essa paradazinha aqui Parecendo uma mochila Mano, tem muita paradazinha aqui E esse gelo Pode ser que ele chegue em breve No nosso servidor, tá? Que é o único servidor que não tem ele Se vocês querem que eu faça um vídeo Testando esse novo gelo aqui Já comenta a hashtag gelo Que eu vou tá poder testando Esse gelo aqui pra vocês Tá, então tá aqui o eventuzão Só vocês tem que girar aqui, né? No caso, você seleciona o item Aqui, ó Vou girar Tem 20 de amante que eu girei Vai mais que a gente já pega aqui de cara Acho que não pega não Mas beleza Vou testar aqui, olha só Peguei fragmentuzão ali Vai um em cima e um debaixo Aí, tique Beleza Bom E aí vai testando Aí vai pegando os itens, tá? Bom Além desse gelo, rapaziada Aqui na loja, tá? Tem umas skins diferentes também Olha essa skin aqui, ó Tá? Isso aqui eu nunca vi no Free Fire brasileiro não, rapaziada Essa skin de arma aqui Se tem no Free Fire Brasil Eu nunca vi, tá? Óbvio Aqui tem atributos, né? Vocês sabem Tem umas skins totalmente diferentes aqui Que eu não lembro de ter visto lá no nosso servidor Mas tá rolando por aqui também, tá rapaziada? Bom Além disso, de novo Aqui tem uma caixa Que tem tênis e tal Uns sapatos Que já veio essa caixa Inclusive no servidor brasileiro Pelo menos de alguns tênis desses Já veio no servidor brasileiro Aqui tem um sapato angelical Tem vários tênis aqui Bem da hora, né? Que não veio no Brasil Mas tá aqui, olha só Tá? Então tem essa caixazinha Que tá rolando por aqui também Tem essas caixazinhas aqui Que é relacionada a itens de Natal E de Inum, tá rapaziada? Tem caixazinha aqui, ó De skins do novo pet Muito top Essa skin zona, ó Muito brabo, mano Tem lá de fogo também Gelo fogo E também tem essa aqui, ó Tá muito brabo, mano Esse pet tá bonitão, rapaziada Tá? Tem aqui o tokenzinho Que você pode tá trocando também E tem aqui algumas skins de camisa E também umas maquiagens Zona aí pro seu personagem Tá, rapaziada? Tem a skin aqui de gelo Tem essa skin aqui Que é um trenor, mano Que isso aqui não veio Pro servidor brasileiro Essa prancha aqui, tá? É de Natal ainda, mano Não sei nem por que Não chegou no Brasil Mas tá aqui, tá rapaziada? Bom Além disso, tá rapaziada? Vocês devem estar sabendo Querem saber qual a habilidade Do novo pet, tá? A habilidade do pet babu É o seguinte, ó A distância ao lançar uma granada Ou parede de gel Eu não entendi Eu juro pra vocês Que eu não entendi Mano Lançando a braba A distância ao lançar granadas Parede de gel Tá? Provavelmente aumenta em 10% A distância no caso, né? Tipo, ah Se eu quiser tocar um gelo lá em Nárnia Vai ser mais rápido de tacar Agora que eu entendi, né? Eu fiquei bugado aqui, mano Mas tá aqui O anvopédio Não gostei muito da habilidade dele, não Achei muito inútil, tá? Tem peças melhores Mas, né? Tranquilo Bom, além disso, Jotinha Você falou que tem como pegar A calça angelical aí Por 25 diamantes Como é que você Que magia é essa? Que má conversa? Bom Além de Antes eu mostro pra vocês A calça angelical Tem essa skin nova aqui A baseada que A megalodonte Tá? Rapaziada que é A skin aí da nova Acho que a AK não fã Mas é rapaz É da reforma Megalodonte Que é também No mesmo estilo lá Daquela Da AK Rapaziada Mesmo naipe aí E olha só Tem o trelezão aqui Ela já chegou Na gringa Em breve vai chegar No Brasil No serviço do Brasil aí também E vai se tornar Uma das skins mais raras Do Free Fire E mais caras também Rapaziada Mesmo naipe daquela AK Vai ter que gastar dinheiro Pra desgastar o pai E tal E ela tá aqui Muito louco Tem que upar ela E tal Tem umas paradas Muito loucas Olha isso Efeito Quando você mata O cara Só um tubarãozão Tem um emote Especial Também Aqui Tem um anúncio De abaixo Muito louco Tem os atributos Aqui Aqueles aqui Não chegam no Brasil Vocês sabem Que não chegava Uma atributada lá Mas tá aqui O evento Provavelmente Vai estar chegando No Brasil Pra gente Rapaziada Bom Tem aqui Um diamante Royale Também Da gringa Que tá aqui Mano Esse servidor Tem muita coisa Louca Rapaziada Aqui Diamante Royale Insano Ouro Royale Aqui é feminino Vocês sabem Nisso Tem essa Thompson Bonitona Tem aqui Incubadora E também Tem aqui Essa Incubadora Especial Mas vamos lá Vamos pro foco Que é isso Aqui Rapaziada Olha só Aqui em caixas Meu parceiro Descendo aqui Temos a Caos Angelical A partir de caixas Custando 25 diamantes Meu parceiro Olha só Eu tenho uma calça Angelical Já nessa conta Aqui Porque eu peguei Ela com 25 diamantes Sim Comprei caixinha Lá e pô Tem a masculina e feminina E aí você pode pegar Por tempo Tá Baseada Ou permanente Mano Já no Brasil A gente tá Gastando lá Tem gente Gastando 10 mil Diamantes 20 mil Diamantes Nem pega a caixa Mas tá aqui Na gringa Ela custando 25 diamantes Comenta Se vocês acham Como é Se vocês acham Que deveria chegar Essa caixa No servidor brasileiro Tá rapaziada E olha só Basicamente Esse é o vídeo Eu espero que tenham gostado Se você gostou Não esquece De deixar aquele likezão Que é muito importante Foi um resumo Do que pode estar chegando No servidor brasileiro Em breve Então compartilha Pra geral O vídeo Que é muito importante Se inscreva aqui no canal Se você não é inscrito ainda E é isso rapaziada Aquele abraço Valeu Falou E oi E oi